Fomos acionados para esse incêndio em veículo na avenida perimetral da Samambaias. Chegando ao local da ocorrência, já tinha um bombeiro no local, um bombeiro soldado Paulo, de Lucas do Rio Verde. Ele estava passando de carro, de caminho a Lucas do Rio Verde, se deparou com um incêndio no veículo, parou um caminhão-pipo que estava passando nas proximidades e iniciou o combate. A guardação da 5ª Companhia de Nova Mutum chegou ao local, assumiu esse combate a incêndio e segundo informações do proprietário, ele tinha acabado de abastecer o veículo e acabou de passar por uma pane mecânica e entrou em ignição o veículo. O veículo perca total? Isso, o veículo foi completamente queimado. Teve vítimas aí? Esse incêndio não houve vítimas. É interessante que as revisões do veículo se mantenham em dia justamente para a gente evitar esse tipo de situação. E caso ocorra um incêndio, que a pessoa se afaste do veículo e prontamente acione o corpo de bombeiros.